Quando se trata de jogar, é ótimo jogar a mais de 60 fps sem qualquer tipo de lag, mas som é um parâmetro muito importante para que a vossa experiência seja ainda mais satisfatória. E será que este headset da Razer é suficiente para o trabalho? É isso que eu vou descobrir hoje. Hoje tenho aqui uns Razer Kraken Gaming Headset e vou estar a ver se de facto vale a pena dar 80€ por este headset. O unboxing deste produto é um unboxing à Razer, uma caixa cheia de desenhos e propaganda para lhes comprarem ainda mais produtos e o produto em si, claro. Neste caso, o headset que não tem nada a enganar é só ligar ao vosso PC e já está a funcionar. Em termos de design, este headset está disponível em preto, a versão que eu tenho, e ainda no verde característico da Razer que irá chamar a atenção em qualquer espaço que vocês estejam. Ambos têm espuma nas earcups, é de salientar que se comprarem a versão verde, o esquema de cores será o oposto. O microfone fica do lado esquerdo e é possível utilizá-lo ou escondê-lo rapidamente e facilmente. É só puxar para fora ou empurrar e já está. Eu peço desculpa, eu não sei o que é que me deu na cabeça para escrever isto no guião, mas eu não consigo dizer isto sem me rir. Continuando. Não são muito grandes nem pesados quando segurados na mão e dobram-se de forma a que ocupem pouco espaço na vossa mala. Segundo a Razer, este será um dos headsets mais confortáveis para longas horas de jogo. E de facto, é um headset que encaixa perfeitamente na minha cabeça e não escorrega nem para um lado, nem para o outro, nem para a frente, nem para trás. Mesmo que eu esteja somente a abanar o capacete, ao som de alguma música. Mas para longas horas de jogo, eu não sei qual é a definição de longas horas para a Razer. Mas a verdade é que as minhas orelhas começam a doer passado uma hora, hora e meia de utilização. Ok que isto pode ser um problema da minha cabeça, mas eu já tive phones mais baratos na cabeça, que soavam tão bem quanto estes. E por um preço mais barato, estes foram os Ozone Rage. E digo-vos que até à data, até foram um dos melhores headsets que eu já utilizei. E não me faziam qualquer tipo de dores, quer nas orelhas, quer na cabeça, como estes me fazem. Mas lá está, isto pode ser um problema pessoal. Performance para jogar, aqui sim. Aqui os Razer Kraken Pro brilham. Ouço tudo perfeitamente, seja os passos no CSGO ou no COD. Até os barulhos de chat irritantes a dizer, Belo chute, ótimo passo, obrigado, 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 no Rocket League. O que eu quero dizer é que para jogar, o som é bestial e não fica por aqui. Por ter a facilidade de tirar a jack do cabo principal que liga o microfone e os fones ao vosso PC, é muito conveniente pegar e sair de casa com os bons fones para ouvir música. E já que estamos a falar de música, o bass nestas coisas é simplesmente brutal. Ouço qualquer tipo de música sem qualquer tipo de problema, do mais calmo ao mais agressivo, sem qualquer distorção de som. O som fica bem conservado nos vossos ouvidos e não tendo-se preocupar que o vizinho do banco do autocarro ao vosso lado ouça a vossa música. Outro aspecto importante de um headset é um microfone. E aqui, tal como a maior parte dos microfones de headsets gaming, não é algo muito surpreendente. No entanto, é perfeitamente utilizável e consigo falar perfeitamente com os meus amigos no Discord, Skype, TeamSpeak, tipo que alguém ainda usa isso. E aqui tem um teste de som sem e com edição e vou ainda adicionar uma sample do meu Blue Snowball Ice para que possam fazer uma comparação com um microfone que não é muito caro, mas que é dedicado e assim já têm algo para comparar. Estou neste momento a utilizar o microfone do headset Razer Kraken Pro para este teste de voz e isto é, sem edição, no meu quarto com barulhos de fundo. Estou neste momento a utilizar o microfone do headset Razer Kraken Pro para este teste de voz e isto é, com edição, no meu quarto com barulhos de fundo. Estou neste momento a utilizar o microfone Blue Snowball Ice para este teste de voz e isto é, com edição, no meu quarto com os mesmos barulhos de fundo. Tal como disse, se o objetivo é somente conversar enquanto jogam com os vossos amigos, este microfone do headset serve perfeitamente. No entanto, se gostariam de fazer coisas como produção de vídeo, voiceovers, o que seja, recomendaria um microfone dedicado como o Blue Snowball ou até mesmo o Blue Snowball Ice e vou deixar todos os links na descrição, incluindo do headset, como é óbvio. Para concluir, eu não recomendaria comprar este headset somente pelo conforto e tal como eu disse, isto pode ser um problema da minha cabeçorra, pois, segundo outras análises online, a maior parte das pessoas dá um thumbs up ao conforto nestes fones. Fora isso, é um headset bem construído, com bons sons graves e agudos e um bass fenomenal que oferece uma experiência quer a jogar, quer a ouvir música muito boa. Para não falar que trazem ainda um microfone decente e que são muito fáceis de arrumar e de levar on the go. Mas bem pessoal, este foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like neste vídeo se gostaram e um dislike se não gostaram. subscrevam-me para mais reviews e deixem as vossas opiniões nos comentários mais abaixo. Não se esqueçam de deixar um comentário. Obrigado.